A gente está com o sonho hoje de fazer uma trilha no Peru. Minhas experiências com trekking, em geral, começaram quase pouco tempo. A vontade de ir para a natureza veio desde cedo, quando eu comecei a tirar minhas primeiras fotos. O acampamento foi outro ponto que eu acho que marcou a minha vida bastante. Então foi um dos esportes que eu mais me apaixonei. Bom gente, eu vou contar um pouco de como surgiu a história, de como eu comecei a me interessar por esportes. Minha primeira trilha, inclusive, é essa história. Minha história no trekking envolve muito Samuel e Adriane. Eu tinha combinado com um amigo de serviço, a gente ia fazer o Circuito O no Chile. E eu nunca tinha feito nada do tipo. Passei um ano avaliando, estudando trechos, estudando equipamento. E quando faltava menos de um mês, já estava com as passagens compradas para ir para o Chile. Eu estava no ponto de ônibus. Meu esposo, a gente estava voltando de uma trilha. Não lembro o nome, só a minha esposenha nem daqui lembra. Monte Verde, São Francisco Xavier, numa travessia, nossa segunda travessia. E a gente estava todo assim. Todo mundo é bem, cheio de tranqueiro pendurado, panela, enfim, mochila cheia de coisa. Eu falei, caramba, deixei lá conversar com eles, ver de onde que eles estão vindo. Achei interessante o filme. Ele chegou na gente, viu a gente com mochila e tomou coragem para conversar com a gente para saber onde a gente tinha ido. E, teoricamente, a Adriane, por ser boa na comunicação, em questão de trilha e lugares, acabou passando as informações para o Thiago. E contei sobre meu planejamento de ir para o Chile, intenção. E aí eles falaram que faziam parte de um grupo de trilha, com o qual hoje eu faço parte, trilhadeiros. E, através disso daí, eles me convidaram a fazer um circuito no Rio de Janeiro. Então, lá foi a minha primeira trilha de montanha. Foi no Parque Nacional do Tatiá, onde a gente pôde conhecer um pouco do Thiago. E hoje ele é uma das pessoas que faz parte da nossa vida, dos nossos amigos aí, que também segue o mesmo ritmo com a gente, com o pé na trilha. Anteriormente, eu tinha tido algumas experiências pequenas, né? Inclusive, a primeira vez foi no Paraná, indo na Vila Velha, um parque nacional, que tem algumas formações geológicas interessantes. Enfim, eu era muito pequeno e aquilo me despertou. Talvez seja daí a semente, né? Alguns primos também, que eram escoteiros, me convidaram para participar de algumas expedições, porém, até hoje não consegui. Eu não tinha interesse nenhum em continuar com essa vida de esportista. Porém, eu comecei a ver que eu estava gostando, né? Fotografava alguns lugares que eu ia na escola. Nunca pude fazer nenhuma viagem longa enquanto eu morava com meus pais. Mas, quando eu casei, encontrei o par da minha mochila, né? Na verdade, encontrei a pessoa que era doida igual eu. E aí a gente começou a se aventurar juntos, fazer algumas viagens de ônibus. Eu gostava muito de viagens, mas eu nunca tive condição de ir. Eu vi as fotos da minha tia, que ela fazia viagens para fora. E, com o tempo, eu acabei conhecendo a Adriane. Quando eu conheci a Adriane, a gente começou a praticar outros esportes. Comecei a praticar academia, comecei a fazer crossfit depois de um tempo. Eu trouxe aqui uma revista para mostrar para vocês, da National Geographic. É uma revista antiga, mas que eu sempre me interessei por fotografias que tem aqui dentro. E sempre li as informações que tinha nela. Hoje eu posso ler relatos de trilhas, me informar um pouquinho mais. Mas eu digo que a paixão pela fotografia e pela aventura veio desde cedo. Enfim, com o tempo eu peguei amor a esse esporte. Tem dois anos e meio, aproximadamente, que eu pratico. E estamos agora com um projeto, né? Eu, o Alan, o Adriane e o Samuel, de subir o Toclajaro no Peru. Que é uma montanha consideravelmente difícil. São 6.033 metros, se não me engano, né? Uma montanha com uma certa dificuldade técnica já. Uma montanha escola, para quem deseja iniciar em alta montanha. Uma outra aventura já. E a gente está se preparando muito para isso. Na verdade, desde já, a gente está reunindo essas informações para essa próxima aventura. Bom, estamos fazendo alguns trackings para treinar nossa parte física. Embora aqui no Brasil não é impossível a gente treinar a parte da aclimatação. E a gente sabe que tem que estar psicologicamente preparado, tem que estar fisicamente preparado para ela. Faremos o track Santa Cruz, lá no Peru já, para aclimatar. E, posterior, um curso de escalada em gelo. E, na sequência, subiremos o Toclajaro, se Deus quiser. Música 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 Música